Fala galera, beleza? Eu sou o Lajota e bem-vindos a mais um vídeo de Hardcore. No vídeo de hoje nós vamos estar impossibilitados de andar com tocha na mão, por causa que o datapack que a gente usa para iluminar as coisas quando a gente está com uma tocha na mão tá bugado porque atualizamos a versão do Minecraft, ó, todo bloco que é minha cabeça, ele faz isso. Então nós vamos ter que parar de usar a tocha hoje até lançar algum datapack atualizado para essa versão, que por agora ainda não tem. Enfim, se você não viu o último episódio, você não está entendendo nada, mas o que aconteceu foi o seguinte, eu entrei no criativo, entrei no criativo, mas é o seguinte, estamos aqui na versão 21W15A e ela não vai mais ter aquelas camadas negativas, que tinha aquelas cavernas loucas e tudo mais, por causa que rolou uns bagulho na mojang lá. Se você quiser saber melhor, faça no último vídeo de Hardcore, beleza? Daí agora nós já está aqui com o mapa tudo atualizadinho, tudo bonitinho, e está rodando até um pouco melhor o mapa, porque quase não tinha que gerada, né, já que é um mapa novo. Enfim, mim, mim, mim. E como eu estava falando nos outros dias, nos outros vídeos passados, é, eu estou começando a acumular baú aqui na frente de casa, porque, um, eu não decorei minha casa, porque ainda não tem os blocos recursos necessários. Ah, 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 não! Hardcore! Eu estava sem armadura para ajudar. E, dios mio! Como que eu vou botar tochas em todo lugar que eu vou ficar com esse bagulho? Tá, primeiro passo vai ser a gente recuperar os itens para arrumar essa explosão, e depois, como eu estava falando, a gente vai fazer uma sala de baús aqui atrás que vai ficar super linda, que o intuito dela é a gente poder ter mais itens, organizar os nossos itens que a gente está precisando muito, e daí com isso a gente vai poder tirar um dia para decorar nossa casa. Está vindo rolando para fazer sala de baús, porque para fazer ela a gente vai precisar de muita madeira, e agora, para nossa sorte, a gente tem uma forma de madeira ali, ó. Então a gente vai poder farmar tudo bonitinho. Mas antes, vamos arrumar essa buçanga que rolou aqui, né? Tá, deixa eu ver... Madeira aqui, madeira aqui... Bloco aqui... Aqui, aqui, aqui... Aqui... Essa aqui... Essa aqui... Tá, as slabs vai faltar, né? E a escada também. Tá bom. Ah, talvez eu tenha no bolo. É, não vou ter, vou ter que craftar. Tá, vamos ver se quatro escadas já é o suficiente. Ah, três deu então. Deixa eu colocar mais uma aqui, já aproveitando. Por mais que ela vá sair no futuro. Pronto, arrumei aqui em cima, né? Seria uma boa se eu tivesse mais tochas para cá. Não sei se eu tenho. Bom, vou pegar um pouco de carvão e vou iluminar aqui, porque agora estou em choque, gente. Pronto, acho que eu iluminei tudo. Mas antes que aconteça a próxima possível desgraça nesse vídeo, gostaria de pedir para todo mundo, deixa gostei. Se inscreve no canal aqui embaixo, mano, que estamos chegando a quase 15 mil inscritos. Falta menos de 17 mil, a gente está muito perto. Ajuda o Mano Lajota chegar nesse número aí, essa meta, esse sonho aqui para nós. E é isso, muito obrigado por tudo, galera, que está rodando no canal. Eu sou muito grato a todo mundo por se inscrevendo, deixando gostei, assistindo os vídeos, se divertindo. E é mais, mano, tamo junto. Bom, e no último vídeo, ou no penúltimo, se eu não me engano, eu falei que eu ia arrumar uma forma de agradecer vocês, eternizando vocês aqui no meu mapa. E eu falei que todo mundo que virasse bolinho nível 3 para cima para apoiar o canal aqui, eu ia colocar uma plaquinha aqui no mapa agradecendo. E eu não sei se eu já comentei com vocês, mas todo o dinheiro que a gente arrecada via membro, a galera virando membro ou algo do tipo, eu uso ele para pagar um robozinho do Discord para deixar as coisas mais bonitinhas, eu uso para comprar artes para o canal, eu uso todo o dinheiro de membro. Ele é investido no canal em si, em coisa para vocês. Seria coisa no Discord ou fora, aqui no canal que seja, entendeu? Acho que deu para entender, né? Enfim, muito obrigado a todo mundo. E o membro que eu vou estar eternizando aqui no mapa hoje é o Abamito, mano. Valeu aí por ser bolinho nível 3 há 9 meses, mano. O cara é um ano quase, eu tenho um bebê já. Enfim, já mostramos tudo o que tinha para mostrar aqui, né? Agora eu acho que a gente pode partir para outra sala de baú mesmo, mano. Sem enrolação, poucas ideias. Bom, o primeiro passo para a sala de baú é definir o local. Ó, eu fiz esse caminho aqui de estradinha e por sinal eu gostei bastante dele. Estava pensando, então, em fazer igual eu falei no começo do vídeo mesmo. Fazer aqui, ó, na sala de baú. Eu estava pensando em fazer uma coisa mais hobbit, sabe? Um buraco na caverna, acho que pode ficar bem legal. Até porque esse biome é muito lindo, ele é cheio de flores, a gente pode arrumar essa montanha e fazer uma coisa bonita. Acho que é isso, acho que é o jeito melhor de explicar. Então nós vamos fazer ele por aqui, ó, ali é o começo da casa, não é? O caminho vai passar por aqui e imagina que esse tronco aqui é o meio, tá bom? Ele vai ter duas curvas, uma curva vai para a sala de baús e outra curva vai ser o portal do Nether decorado. Enfim, eu vou ter que arrumar tudo aqui e fazer uma coisa bem bonita, mas acho que vai. Mas hoje vamos começar pela sala de baú. A gente vai precisar de uma pá melhor porque a gente vai acabar um buraco, um perímetro, né? Se bem que talvez essa aqui dê, né? Já que é pouca coisa, é areia. Tá, então temos isso. A outra coisa que a gente vai precisar é muita, mas muita madeira. Então deixa eu separar todas as madeiras que a gente tiver aqui no nosso baú. Na real, madeira de pinheiro eu não vou utilizar. Eu vou utilizar somente as madeiras de carvalho, por causa que elas dá para formar mais fácil com as sébulas e tudo mais. Peguei aqui e toda madeira que eu tenho é 10 troncos brutos, que é pouquíssimos, e um pack de tronco descascado. Tá bom, a nossa sala de baú, na teoria, ela é para caber um pack de baús e 16 barrils. Barrils? Não chegou a falar não. Então, vamos tentar craftar aqui, né? O meu Minecraft sabe craftar vela, azul, mapa, mas ele não sabe que se eu fizer assim eu crafto um baú. Oxi, que loucura, né? Minecraft snapshot e ataca novamente, né gente? Ainda bem que eu tenho que craftar os ifens. Enfim, temos 41 baús, a gente vai precisar de um pack. Então vamos ter que pegar mais madeira. Tá, vamos para a nossa zona de encantamentos aqui. Vamos reparar esse machado que ele é bom. E vamos dormir que eu tenho um plano, galera. Meu plano é conseguir muita sapling, tipo, então de começo eu vou quebrar algumas árvores para a gente ter madeira e também vamos aproveitar para ter a sapling dela para poder usar nossa farm. Porém, não tem o porquê eu quebrar aqui onde a gente mora, né? Então vamos pegar o portal, vamos até a vila antiga e vamos pegar umas árvores de lá, né? Então bora lá. Bom, seguinte. Primeiro, essa vila aqui no momento atual ela tem villagers, porém eu vou me isentar de utilizar qualquer villager dessa vila, porque no meu mapa antes de trocar de versão e não tinha nenhum villager, só tinha os de lá. Então todos que estão aqui não vão nem relar, tá bom? Enfim, será que gerando o mapa em outra versão ele ainda vai ter a ovelha rosa? Vamos lá descobrir. Daí o meu plano é ficar mais ou menos por aqui pegando várias árvores mesmo esperando a Seppelin cair. Eu acho que a ovelha rosa ficava ali, gente. Tenho certeza. Esse deserto mudou alguma coisa, será? Eu lembro que por aqui tinha uma caverna. Bom, a ovelha rosa ficava aqui que eu lembro. Eu acho que a ovelha rosa gerou duas ovelhas 5% pretas. Vocês viram que legal? É, pois é, foi isso. Bom, mas na história desse mapa a gente geramos duas ovelhas rosas. A gente pode passar na coordenada da outra procurar, vai que ainda tem. Enfim, mas por agora a nossa única objetivo mesmo vai ser pegar madeira. Então vamos pegar umas árvores aqui mesmo, todas se quiser. Vamos pegar todas para pegar o motor de Seppelin e madeira. E é bom que também vou precisar de madeira sem estar descascada. Em minha forma isso já era madeira descascada, então vai ser bom. Olha uma Golden Squid morreu. Ele tá com efeito de poção nele mesmo, isso é legal. Bom, mas eles atacam as Golden Squid, então a gente pegou um negocinho de uma. Então isso é bom. Pronto, peguei uma cama aqui para quando ficar de noite a gente poder dormir, né? Para não ter que ficar enfrentando a noite do nada sem motivo. E vamos continuar nosso processo aqui de pegar as madeiras. Enfim. Editor, foi uma time lapse da gente pegando madeira? Boa, vocês viram uma time lapse minha aí pegando madeira agora. Tamo lotaraço, tamo rico, né? Temos muitas Seppelis para nossa farm, isso é ótimo. Vou até deixá-las aqui. Não sei se vai que a gente usa alguma hora. Se bem que só cabe um pack na bolsa, então vou colocar aquele botão. Enfim, agora a gente pode fazer os baús que estavam faltando, né? E... Pronto. Um pack de baú. Caraca, hein? Pronto. E também temos agora 16 barrir. Barrir. Falar barrir porque eu não sei falar não, gente. Não sei se é barris ou barrios. Ah, deixa eu aproveitar e colocar essa tinta de Glow Squid aqui na plaquinha do nosso inscrito, né? Que a gente está colocando em todos. Boa. Pegar esses blocos de trigo aqui também e fazer uns pão. E agora que a gente já tem as madeiras, eu acho que a gente pode começar a planejar a área da nossa casa de hobbit. Tá bom, gente. Seguinte. Ó, vocês viram aqui no chat do jogo, né? Fiz uma anotação aqui pra eu saber mais ou menos o tamanho inicial do que a gente vai ter que cavar, né? Então vamos começar a se planejar. Olha, eu imagino a gente fazendo um corredor mais bonito nessa área aqui assim, olha. Tipo, chegando por aqui. E aí eu acho que pode ser tipo... Não sei, eu não tenho exatamente... Não tenho nada em mente ainda, mas eu acho que por aqui é um lugar bom pra começar. Eu posso expandir o teto aqui também. Fiz uma marcação inicial da inicial. Vamos fazer um buraco aqui, ó. De três por três. E depois a gente vai arrumar toda a montanha pra ficar perfeitinho. Parecendo que o negócio já nasceu aqui. Agora, deixa eu dar um F3H, é isso? E essa pasta só tem cinco de durabilidade. Então vamos cavar aqui. Pronto. Vamos pegar uma pazinha de ferro e vamos encantar ela. Vamos torcer pra que foi uma eficiência, né? Ia ser bom, né, gente? Eficiência é quase pra ter vinte e outro nível. Meu Deus. Ah, não. Galera, eficiência é quatro. Tá vindo aqui, mas aqui não. Será que vem aqui eficiência dois aqui? Vem. Gode, Gode. Pegou um mapa das boas. Deu boa. Tá bom, tá ficando de noite. Então deixa eu só mimir e a gente continua lá. Tchau, Sor. Tá, seguinte. Vamos começar a contar a partir desse bloco aqui. A partir desse bloco aqui. Vamos até voltar aqui pra terra pra gente nem contar esse lugar. Tá bom. Deixa eu ver no chat que minha marcação era cinco por dezesseis. Tá bom. Então três, quatro, cinco. E era por dezesseis. Então dezesseis pra lá. Porém também é seis de altura. Então um, dois, três, quatro. Desce um. Então vamos lá. Um, dois, três, quatro. Cinco. Tem que subir mais um. Ó. Tem que ser dessa altura aqui no final. É. Vai ter muita montanha pra arrumar depois. Mas tá de boa. Então ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. E também agora nós vamos... Ó. Então é seis de altura. É o chão e mais cinco. E agora a gente vai arrastar dezesseis pra lá. É dezesseis? É dezesseis. Então vamos lá. Um, dois, três. E tem que cavar isso em toda essa área. Então o editor é melhor acelerar essa parte também, né? Bom. Agora chega uma parte que a gente vai ter que pegar um pouco de madeira. É. Vamos pegar madeira descascada aqui na forma automática. Porque a gente vai precisar de tábua de carvalho. Porém, não vamos gastar essa madeira bruta que a gente tem aqui. Por causa que ela é mais difícil de pegar. Então vamos usar nossa farmacêutica automática aqui. E vamos formar um pouquinho de madeira. E o Minecraft mudou o som, né? Tá mais bonitinho o som agora. Formar mais três árvores e aí já deu. A gente dá uma mimida, né? Delay. E vamos fazer umas marcações. Pega o primeiro, pula. Quebra aqui. Um, dois, três, quatro, cinco. Quebra dois. Um, dois, três, quatro, cinco. Quebra dois. Daqui a gente ignora que é só pra ter marcado, tá bom? Então eu vou marcar aqui desse outro lado também. E agora a gente vai preencher toda essa parte que já está coberta com madeira. Já repassei as tochas. Agora a gente vai subir aqui até o topo. Afundar mais um aqui. Tá, vamos colocar um pouco de madeira agora aqui. Um, dois, três, quatro, cinco. É, vamos fazer isso em todos os buracos agora. E ó, só temos onze madeiras brutas. Eu falei que era importante a gente não gastar as madeiras. Elas são extremamente difíceis de conseguir. Então tem que dar valores que a gente tem. Enfim, ó. Tá começando a pegar forma. Vai falar que não. E bom, aqui vai ser a parte que a gente anda da sala de baú. E aqui vai ter baú, 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 baú. Então vamos começar a cavar a área de colocar os baús também. Então um, dois, três pra trás. Aqui vai ser chão, né? E a gente vai cavar isso em toda essa área aqui agora. Então, editor, acelera aí também. Tá bom. Estamos chegando nas partes mais fáceis agora. Agora vai ficar mais legal. A primeira coisa que nós temos que fazer é passar uma madeira aqui. Vamos ter que passar também aqui. E também vamos ter que passar uma aqui. E a daqui pra cá, daqui pra cá. Tá, vamos ter que pegar mais madeira. Mas antes, deixa eu já desenrolar outra parte do processo. Que a gente vai começar a ter que pegar as nossas madeiras de pinheiro. Não é não, aranha. Não é não, esqueleto. Errou. Pega fogo, mardito. Pega fogo, mardito. Hihi. Ainda bem que a gente tem muita madeira de pinheiro. Porque vai precisar. Fazer um pouquinho de slab. E quase um pack de madeira normal. Eu acho que já vai ser o suficiente. E agora, pra não ficar enrolativo, eu vou repetir a mesma coisa quatro vezes. Então eu vou mostrar uma. E daí o editor vai me mostrar nas outras prontas. Um, dois, três, quatro, cinco. Preenche aqui. 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 E aqui. E eu vou fazer isso em todas. Então aqui. 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 E aqui. Ó. Ficou igualzinho os quatro. Bem de boassa. Agora aqui é um pouquinho mais simples. A gente vai quebrar um aqui. Fazer esse escantinho da parede. E vamos preencher esse último canto. Prontinho. Eu só não sei o teto ainda. Então depois eu vejo ele. Mas tá pegando forma. Tá indo, hein? Vou colocar quatro barris aqui. 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 E aqui. Tá. Vou pegar um pouco mais de madeira antes de começar a colocar os baús. Calma aí. Pronto. Formei um pouquinho de madeira. Agora vamos dar continuidade aqui na nossa sala de baús. Vamos passar as madeiras que precisava passar aqui nesses cantos. Ah. E eu abaixei todas as slabs de andar. Um andar, tá bom? Puts. Acho que não vai dar. Vou ter que pegar mais. Faltou uma. Faltou uma, gente. Uma. Uma. Bom, já que essa árvore tá cagada aqui, eu já vou pegá-la aqui e depois eu replanto. Vou plantar agora, né? No caso. Pronto. Ô, meu Deus. Que azar, né? Aí, foi. Aliás, quem tá gostando do vídeo, não esquece de deixar o gostei pra apoiar o mano na Jota, beleza? Enfim. Agora a gente faz aqui, ó. Um, dois, um. Um, dois, um. E trapdoor. Um, dois, um. Um, dois, um. Trapdoor. Um, dois, um. Um, dois, um. Trapdoor. E trapdoor. Também vou fazer aqui no meio. Pegando uma cara, vai falar que não. Já aqui em cima, vamos fazer diferente. Vai ser dois, dois, um. Escada, escada. Deixa eu ver se ficou legal. Ah, ficou bom. Também vou aproveitar aqui pra ficar um pouquinho mais circular. Vamos colocar uma escada aqui. Outro aqui. Trapdoor fecha. Trapdoor fecha. Ficou bem mais uniforme agora, né? Tá ficando legal, tá ficando legal. Tá, agora vamos repetir também aqui atrás, né? Pra ficar bom. Um aqui. Ih, vai faltar uma trapdoor. Calma aí. Calma aí. Ah! Sabe o que eu tô pensando? Eu vou fazer umas lanternas pra iluminar aqui. Acho que vai ficar legal. Ah, tá ficando de noite, né? Vamos mimir. Tá, aproveitar que a gente já dormiu. Vamos pegar mais madeira aqui. Fazer umas escadilhas. Aí tu tá bom. Vamos colocar aqui. 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 Ih, vai faltar escada. Vai faltar escada. Karma. Uma aqui e uma aqui. Deixa eu ver como tá ficando. Ah! A gente tá aparecendo depósito. Vai falar que não. Beleza. Agora fazer um esquema aqui no telhado também pra ele ficar bonitão. Madeira, 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 madeira. Slab, slab. Slab, slab. Slab, slab. Slab, slab. Vamos botar mais slab. Slab, slab. E uma madeira aqui. Daí depois a gente pode botar lâmpada, uma cerca ou qualquer coisa pra iluminar. Mas vai ficar pra mais tarde. E agora vamos refazer o que tá aqui nesse lado aqui. Tá. Agora a crafting table vem pra cá. Vamos fazer mais uma crafting table pra ficar bonitinho e simétrico. Pra cá. E outra coisa que eu vou precisar nesse momento é umas fornalhas. Um alto forno da vida também seria legal. Mas só a fornalha de momento já vai servir. Oito já dá uma fornalha. Eu queria nove fornalhas. Ironicamente a gente vai ter pedra pra nove fornalhas. Certinho. E olha como já tá ficando. Ah, vai segurando. Vamos ter mais sete barris. Ou barris. Sei lá. Esse negócio aqui no plural. E vamos espalhar eles aqui e vai ficar bonitão. Aí conforme a gente tiver umas fornalhas diferenciadas com alto forno ou aquela fornalha de comida a gente pode colocar aqui também, beleza? E agora a gente também tem que espalhar os nossos baús. E ó. Ficou bom, hein? Tá. Vamos pegar um pouquinho de... Eu queria fazer aquelas grades de ferro, porém eu não sei o esquema pra fazer elas. Vou pesquisar. Calma aí. Tá. Pra fazer a corrente até que é bem fácil na real. Vamos fazer os dois lampão que a gente precisa. Tá. Pra fazer a corrente é assim. Bem fácil, por sinal. Tá. Vamos pegar essas correntes agora e já vamos colocar a iluminação lá dentro. Já vai facilitar um pouco a nossa vida. Vamos parar de correr riscos, perigos. Prontinho. Já deu uma melhorada do caramba, mano. Meu Deus do céu. Beleza. Agora pra fazer a porta a gente vai precisar de madeira de burt descascada. Tá. Peguei sete. Eu acho que já é o suficiente. Agora vou descascar um pouco de madeira de carvalho também. E plantar. Vamos ver como vai ficar. Prontinho. Essa é a nossa porta. Ficou da hora pra caramba, né? Meu Deus do céu. Eu sei que o nosso inventário vai ser uma trabalheira pra organizar depois. Enfim. Agora só falta trabalhar aqui a parte de fora. Se bem que nem precisa. Já dá pra deixar assim que tá muito bonito, né? Tá bom. Agora vou fazer essa entrada aqui. Porém eu não vou explicar muito não. Eu vou só fazendo e o editor vai mostrando pra vocês. Beleza? Eu vou pegar aqui. Certo? É, eu vou pegar aqui. Um, não. Ah. 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 Galera, seguinte, terminei de arrumar umas coisinhas que faltava ali, botei umas arvrinha, o bagulho foi pra frente, mano, tá da hora. Só falta um último detalhe e aí a gente vai ter terminado. Então, antes de mostrar esse negócio aqui, acho que já deu pra ver bastante pela time lapse, mas mesmo assim, gostaria de pedir pra todo mundo, deixa o gostinho do vídeo, se inscreve no canal se você gostou, vale lembrar que eu não sou construído em nada do tipo, eu não sou bom com essas coisas, eu tento ao máximo estudar pra aprender e essas construções tanto na minha casa quanto na sala de baús, eu pego da internet, eu faço elas mudando algumas coisinhas pra ficar mais do meu gosto e com isso eu vou tentando aprender a fazer algumas coisas, não é à toa que tipo, todas as minhas construções do Stonkscraft eu mesmo fiz, então tipo, eu tô treinando pra ficar melhor, se você olha aqui essas construções e fala, nossa LG constrói mó bem, cara, não é eu não, eu pego da internet, só mudo o que eu acho legal, então se você acha que você constrói mal, relaxa que eu também construo, mano, todo mundo pode ir aprendendo, mas tá aqui pra isso, se eu vou ficar bom, desses também fica, enfim, outra coisa que eu queria falar também, já que é sala de baú, quem é antigo do canal tá ligado, vou ver se consigo trazer a mozão pra arrumar os baús, enfim, esse foi o resultado da nossa sala de baús, espero que vocês gostem, calma aí, calma aí, calma aí, já mostro, já mostro, eu peguei tudo aqui, gente, meu Deus do céu, e esse foi o resultado da nossa linda nova sala de baús, ó, olha o buracão de hobbit, que da hora, mano, que da hora, né, que embaçada, né, a gente entra aqui, ó, salona completar, cheia de baú, tamo feito, mano, tamo feito, eu vou ver se eu boto um data pack aqui no mapa, que é um data pack que deixa a gente colocar item frame invisível, ele não vai mudar nada nosso jogo, só vai deixar as coisas mais bonitas, então eu não vejo motivo pra não colocar, enfim, vamos ver se eu acho legal e prático, mas isso vai ficar pra outro episódio, agora nós temos que evoluir outras coisas e também temos que ficar nessa casa, até agora não tem desculpa, né, a gente vai poder arrumar o nosso vídeo, então não tem desculpa, enfim, é isso, é nóis, falou no vídeo, e...